Oi gente, eu sou o Wesley e esse aqui é o Receitas Que Amo E hoje vai ter uma receita pro Halloween aqui no canal Mas essa decoração é daquele jeitinho Receitas Que Amo que vocês adoram É muito fácil de fazer, tem uma hora ali que parece que vai dar errado Mas no final dá certo, confia em mim É, quer fazer uma graça aí de Halloween? Não tem, ó, bolinho simples, fácil, com a decoração Mais fácil de fazer, esse ficou lindo Eu não tenho muitas habilidades de confeitaria E eu consegui fazer, ficou bonitinho o meu bolo Então com certeza você aí em casa vai conseguir também E vamos pra receita, começando pelo nosso bolo Eu vou fazer aqui um bolo de cenoura Que é o nosso preferido aqui em casa Mas essa decoração você pode fazer com qualquer massa de bolo, tá? Então vamos lá pro passo a passo, começando por colocar em um liquidificador 270 gramas de cenoura picada Se você não tiver uma balança pra pesar a sua cenoura Você pode medir duas xícaras de cenoura usando um medidor padrão com capacidade pra 240 ml Junto no liquidificador você vai colocar 3 ovos 200 ml de óleo de milho E uma e meia xícara de açúcar Agora bate tudo muito bem até que se forme um creme homogêneo Depois eu vou transferir pra outro recipiente Se o seu liquidificador for grande, pode fazer tudo nele Não precisa sujar outra tigela E passando por uma peneira eu vou acrescentar duas xícaras de farinha de trigo E uma colher de sopa de fermento E mistura até ficar homogêneo, mas sem bater Transfere pra uma forma untada e enfarinhada A que eu usei aqui tem 30 por 20 centímetros E leva pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 35 minutos Ou até que espetando seu bolo com palito ele saia limpo Enquanto nosso bolo assa não esquece de deixar seu like aqui embaixo E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Ativa o sininho e segue a gente no Instagram também Isso aí, segue a gente e ativa o sininho Pra cobertura você vai colocar em uma panela Duas latas de leite condensado Duas caixinhas de creme de leite Seis colheres de sopa de chocolate em pó E duas colheres de sopa de manteiga E vai mexendo em fogo médio pra baixo Até ganhar a consistência e soltar do fundo da panela Brigadeiro, né? Na verdade Que você coloca o creme de leite pra ele ficar mais soltinho Mais cremosinho É isso aí, é o processo de brigadeiro que vocês já estão cansados de ver Que eu adoro Quem não gosta de brigadeiro, né? Quando chegar no ponto Eu vou deixar o brigadeiro esfriar completamente E eu já vou separar duas colheres dele Pra fazer uma aranha que vai servir de decoração do nosso bolo Enquanto eu deixo o bolo e a cobertura esfriar Vamos fazer algumas coisas aqui pra decoração E a primeira delas é derreter 50 gramas de chocolate branco Com 25 gramas de creme de leite Pode derreter no micro-ondas Como eu tô fazendo aqui Colocando o tempo de 30 em 30 segundos E mexendo a cada intervalo Se você não tiver um micro-ondas Pode derreter em banho-maria também Mistura até ficar bem lisinho Já vou transferir pra um saco de confeitar Mas pode ser qualquer saco plástico que você tenha Vamos reservar em um outro recipiente A gente vai derreter 25 gramas de chocolate escuro Também no esquema do micro-ondas ou do banho-maria Pode ser qualquer chocolate Meio amargo ou ao leite O que você preferir ou tiver aí na sua casa Quando tiver lisinho Transfere também pra um saco de confeitar E vamos cortar a pontinha E agora sobre um papel manteiga Você vai fazer 8 letras V Faz uns a mais pro caso de quebrar E leva esse chocolate pra geladeira Pra secar e firmar E agora a gente já vai fazer a decoração Finalizar o nosso bolo na verdade Então a primeira coisa Eu vou desenformar esse bolo Eu vou deixar a parte de baixo virada pra cima Porque como ela já tá retinha Evita de ter que tirar o topo e nivelar E vou cobrir ele com o brigadeiro Espalhando pelo topo e laterais Agora na parte de cima Eu vou marcar um ponto de início Que é onde a aranha vai ficar E com a ganache branca Eu venho fazendo uma espiral Não se preocupe em fazer muito certinho No final vai dar certo de qualquer jeito Agora com o palito Eu vou fazer alguns riscos Puxando do ponto marcado Até a lateral do bolo Nas laterais eu vou colocar um pouco de granulado branco Pode ser granulado escuro também Fica a seu critério E agora vamos pro toque final Lembra que a gente separou um pouquinho de brigadeiro Vamos fazer duas bolinhas com ele Uma maior e outra menor A maior vai ser o corpo da nossa aranha E a menor a cabeça Com o que sobrou da ganache Eu vou fazer dois olhinhos E os V's que a gente fez de chocolate escuro Vão ser as patinhas dela E tá pronto Gente, ficou muito bonitinho Vai, é muito facinho de fazer Você não achou? Ficou muito legal Vamos comer essa aranha aqui agora Bom Halloween pra vocês Vocês se divirtam muito nessa data Eu sei que não é muito popular aqui no Brasil Mas tem umas pessoas aí que gostam de brincar E eu espero que vocês façam essa receita aí na sua casa Na sua festa E se você assistiu esse vídeo até o final Deixa um comentário pra gente aqui embaixo Bolo trevoso É isso aí Bolo trevoso Um beijo E até a próxima receita Tchau Pode tirar daqui Uma aranha É Halloween? Halloween tem que ter susto Eu quase joguei o bolo pra cima Uma aranha